Eu acho que vantagem ela existe, mas eu acho que a gente não pode ficar acomodado com a vantagem. É um jogo em casa, com o apoio do nosso torcedor, mas eu creio que o pensamento é que não tem nada certo ainda, não tem nada decidido e eu acho que o importante é entrar com esse pensamento e espero fazer um excelente partido também junto ao grupo para a gente conquistar essa vaga. Legenda Adriana Zanotto